A Anfip desempenha um papel da maior importância no Congresso Nacional acompanhando os temas de interesse nacional, os temas de interesse público os temas de interesse dos servidores públicos, especialmente das carreiras de Estado e portanto é muito bom ter a Anfip como uma grande aliada no Congresso Nacional Sobre o dia de hoje, essa PEC, qual é o posicionamento do senhor? Essa PEC originalmente é do deputado Carlos Mota, que era um deputado do Partido Socialista Brasileiro Nós somos favoráveis, nós entendemos que além de fazer justiça, ela vai promover um grande processo de distribuição de renda e de melhoria da qualidade de vida dos aposentados no Brasil e portanto o nosso compromisso é de não apenas aprovar na Câmara, mas chegando no Senado agilizar a sua tramitação para que também seja aprovada no Senado Federal Legenda Adriana Zanotto